Boa tarde Mais uma temporada do Pedro Pedrinho Zoinho, nós estamos rodando aqui do São Bernardo do Campo Nós queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores, apoiadores e tal Está sendo uma delícia poder trazer cultura, teatro com essas crianças todas Eles têm se divertido muito falando sobre bullying, sobre meio ambiente, sobre conservação, sustentabilidade Enfim, de respeito às diferenças e tudo mais É um prazer estar aqui, imenso, mais uma vez Eles conseguem entender que quando o oprimido fica muito triste, às vezes eles se identificam com aquela pessoa E através disso acho que rola uma empatia, eles conseguem fazer um trabalho de empatia às crianças E conseguem entender isso melhor As pessoas por serem diferentes Bom, pelo menos a gente tenta mostrar que a gente tem que mudar um pouco, não é mesmo? Então a bondade faz toda a razão do nosso viver, não é verdade? Então a gente tem que fazer bondade para o próximo, para as outras pessoas e até mesmo para a gente Até a próxima! Ai, é muito gostoso ver as crianças se identificando com a gente, mostrando o habitat dela aqui nas escolas As meninas ficam doidas com a Marina, todas Ai, por que você gosta do Pedrinho, não sei o que É muito gratificante como trabalho de atriz receber isso A professora que a gente representa é um bufão, é super divertida Mas os professores sempre vêm com um feedback positivo Falando que se identificaram com a personagem Em algum momento, se não todo, em alguma parte elas acham a personagem também super divertida Porque ela ajuda a casturar esse espetáculo que fala sobre diversos assuntos educativos Mas que não deixem de abordar tudo isso de forma divertida